Os lados de um triângulo, diversos ABC, medem AB igual a 3 centímetros, BC igual a 7 centímetros e CA igual a 8 centímetros. A circunferência inscrita no triângulo tangencia o lado AB no ponto N e o lado CA no ponto K. Então o comprimento do segmento NK é igual a alternativa A, alternativa B, alternativa C, alternativa D ou alternativa E. Então se liga aí, curta o vídeo, faça sua inscrição, seu comentário, qualquer dúvida e vamos para a resolução. Então nós temos aqui um triângulo diversos ABC e vamos fazer o desenho dele. Temos que a medida AB é igual a 3 centímetros, BC é igual a 7 e o lado maior é o lado CA que é igual a 8 centímetros. Agora diz aqui que temos uma circunferência inscrita que tangencia os lados AB no ponto N e o lado CA no ponto K. Então vamos fazer o desenho dessa circunferência inscrita. Então desenhei a circunferência inscrita no triângulo ABC e agora a questão pede para calcular o comprimento NK, ou seja, dos pontos em que a circunferência tangencia o lado AB e o lado CA, respectivamente N e K. Então temos essa medida NK que eu vou chamar de X e vamos calcular ela. Agora, para resolver essa questão, eu vou identificar o ângulo A por alfa e também identificar os lados AN e AK por A. O lado B, N, também do ponto B até esse ponto que eu vou chamar de Q vai ter medida B, pois do B até o N e do B até o Q nós temos segmentos que partem do ponto B e tangenciam a circunferência. Isso determina segmentos de igual medida. Da mesma forma, temos segmentos de igual medida do ponto C até o ponto Q e do ponto C até o ponto K, que eu vou chamar essa medida de C. Agora você pode observar as equações A mais B dando igual a 3, A mais C dando igual a 8 e B mais C dando igual a 7. Então, primeiramente, vamos trabalhar com essas equações. Também você pode observar que pela lei dos cossenos, nós temos que o lado BC ao quadrado é igual à soma dos outros lados ao quadrado, menos duas vezes o produto dos outros lados, que é o 3 e o 8, vezes o cosseno desse ângulo alfa. Pela lei dos cossenos, no triângulo ABC, nós temos isso. Então, vamos trabalhar com essas equações. Primeiramente, vamos calcular os valores de A, B e C a partir destas três equações iniciais. Então, nós vamos somar ela e nós obteremos 3 mais 8 mais 7, que dá igual a 18 do lado direito. Somando essas três do lado esquerdo, nós teremos 2A mais 2B mais 2C. Então, sendo assim, dividindo por 2 dos dois lados, nós teremos A mais B mais C, dando igual a 18 sobre 2. Ou seja, o valor de A mais B mais C será igual a 9. Agora, você pode observar que a partir desta equação, nós teremos que o A é igual a 9 menos o B mais C. Ou seja, o A vai ser igual a 9 menos 7, ou seja, 2. Também por esta equação, nós teremos que o B é igual a 9 menos o A mais C. Logo, desta forma, podemos calcular o valor de B, pois já sabemos o valor de A mais C, que é igual a 8. Ou seja, o B vai ser 9 menos 8, que é igual a 1. Também por esta mesma equação, nós teremos que o C será igual a 9 menos o A mais B. Mas o valor de A mais B é igual a 3. Ou seja, o C vai valer 9 menos 3, o C vai valer 6. Então, nós temos os resultados. O A dando igual a 2, o B dando igual a 1 e o C dando igual a 6. Agora, vamos para o cálculo do cosseno de α. Então, para calcular o cosseno de α, nós vamos desenvolver estas contas da lei do cosseno. Então, nós temos 49 mais 9 mais 64 menos 2 vezes 3, 6. 6 vezes 8, 48. Ou seja, 48 cosseno de α. Então, nós teremos 49 menos 9 menos 64, dando igual a menos 48 cosseno de α. Mas 49 menos 9 menos 64 é igual a menos 24. Ou seja, menos 24 é igual a menos 48 cosseno de α. Então, desta forma, isolando o cosseno de α, nós teremos que o cosseno de α é igual a menos 24 sobre menos 48. Ou seja, o cosseno de α vai ser igual a 1 meio. Então, temos estas informações, o valor de A, de B e de C e de cosseno de α no triângulo ABC. Agora, note que nós podemos utilizar a lei dos cossenos também no triângulo ANK. Então, utilizando a lei dos cossenos, nós teremos que o x² vai ser igual a o A² mais o A² menos 2 vezes A vezes A vezes o cosseno de α. Também no triângulo ANK. O valor de A que nós encontramos foi igual a 2. Então, nós temos 2² mais 2² menos 2 vezes 2 vezes 2. E o valor do cosseno de α que nós encontramos foi igual a 1 meio. Então, substituo aqui nesta equação da lei dos cossenos. Então, nós teremos x² dando igual a 4 mais 4 menos 2 vezes 2 que dá igual a 4. Ou seja, x² é igual a 4, o que implica que o x, sendo a medida positiva, é igual a raiz de 4, ou seja, 2. Então, sendo assim, x, ou seja, o ANK é igual a 2 centímetros. E nós resolvemos esta questão. Ou seja, a resposta vai ser o item A. Então, é isso pessoal. Curtam o vídeo, façam sua inscrição, seu comentário, qualquer dúvida. E valeu, até a próxima.